E pra estudar normal, muito fofa, uma vibe muito... Eu preciso de um fichário. Fichário, muito fofa. De todo o meu segundo ano desse ano. Oi, meu nome é Isabela e no vídeo de hoje eu vim fazendo um vídeo com vocês e estavam me pedindo muito os comentários de todos os meus vídeos que eu estava postando. Que é mostrando o meu material 2023. Eu vou entrar esse ano no terceiro ano de semédio, sim, eu tenho 17 anos, vou fazer 18 esse ano. E que eu vou mostrar pra vocês os meus materiais, os meus coisas que eu comprei. Inclusive eu saí pra comprar algumas coisinhas e eu vou deixar essa parte de eu comprar os materiais agora em um vídeo. Mas eu saí pra comprar e não foram muitas coisas que eu comprei, sabe? Porque a maioria eu já vou aproveitar do ano passado, do ano retrasado e também coisinhas que algumas empresas me mandaram. Então é, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E bora lá. Que legal! Dos cristais! Ok, na teoria eu vim aqui pra comprar uma fria escolar, mas tem mais coisa. Legal. Eu preciso de um fichário. Eu não sei qual. Esse é muito lindinho, só que eu acho que eu não teria coragem de usar ele. Ah, esse é fofo. Gostei. Eu acho que eu vou levar esse. Tipo, ele é fininho. Mas aí eu vou ficar deixando as folhas e colocar dentro do fichário pra separar os dois. Então eu acho que vai servir. Mas o melhor, esse aqui é mais fácil. Então eu vou levar esse. E eu também vou levar pastas. Ficou lindo. Olha esse caderno, gente. Ele é a própria maravilhosidade. Eu tô quase levando ele, mas eu não precisando de caderno. Olha isso. Olha essa capa. Eu levaria todos desses. Todos. Ali tem mais. Que lindo. Tem mais! Nunca acaba. Que lindo. Eu queria ver se eu achava desse aqui pequenininho, mas não tem. Só tem esse. Que legal. O celular tá apoiado em um livro. Tá escrito ganho músculos. Não tem lugar pra apoiar o celular, mas vai ter que ser aqui. Tem sim. Literatura brasileira. Agora tudo foi explicado. Vem aqui. Olha, gente. Ela tem que ler Carabal. Ela vai ser o que quer. Vai. Gente, eu queria falar aqui pra vocês. Antes de eu começar a mostrar o material. Que é porque ontem eu fui num brechó. Eu nunca tinha ido num brechó. E eu comprei essa blusa. Eu achei esse. Parece ser muito lindo. Achei ela linda. Porque, tipo, eu já tava querendo há muito tempo. E eu achei isso aqui lá. E tava, tipo, 63 reais. Eu falei. Agora é meu momento. Eu achei muito fofo. Muito fofo. Uma vibe muito light academia. Ok. Vamos começar aqui pelo mais básico possível. Que é o meu fichário. Comprei esse grandão aqui. Talvez eu vou usar um fichário que eu tenho aqui em casa. Que ele é, tipo, mais fininho. E aí, como ele é mais fininho. E eu sei que não vai caber todas as coisas do ano dentro dele. Eu vou tirando dele e colocando nesse aqui maior. Eu fiz isso no passado. Eu tenho agora um grandão. Cheio de coisa no ano passado. E o outro tá livre. Então faz água de outro grande. Eu comprei esse. Aí eu comprei aqui, obviamente, folhas pra fichário. Tinha essa daqui dos signos. Aí eu falei. Bom, vou comprar. Porque é bonitinho. Uma coisa. Eu comprei aqui mil vezes. Linhas pretas, gente. Eu não compro folhas de fichário com linha azul. Não sei porquê. Mas eu acho que linhas pretas ficam mais bonitas. Mais organizadas. Sem falar que eu também, tipo, não gosto de escrever no meu caderno com caneta azul. Eu sempre escrevo com caneta preta e com caneta coloridinha. Porque eu não sei, gente. Eu só não gosto muito de escrever com caneta azul. E outra coisa que eu comprei foi umas folhas quadriculadas. Eu comprei ele porque eu gosto de usar essas folhas quadriculadas, na real, pra fazer cartinha pras pessoas. Enfim. Bem outro também. Uma coisa que eu queria muito. Era achar folha de fichário quadriculada. Porque, principalmente pra matéria tipo matemática, onde você precisa fazer vários desenhos quando é geometria. Ia ser muito mais fácil pra mim se eu tivesse folha de fichário quadriculada. Porque a única coisa que tinha quadriculada lá era um caderno, mas caderno era daqueles azuis, sabe? De brochura, que não tem nada de interessante. Aí eu falei, bom, não quero. E aí eu tinha esse daqui. Mas eu pensei que não dá pra colocar em fichário. Já que esse daqui eu acho que era outro tipo de caderno. Não faço a minha ideia. Eu só gostei do jeito que a folha é cheia de quadradinhos. Agora, outra coisa que é tipo assim, o que eu achei mais interessante, gente. Porque eu entrei dentro daquela livraria e eu me apaixonei por esse caderno aqui. Mas, gente, olha isso. Que coisa linda. Cheia de bichinhos. Aqui, eu achei maravilhoso. Dá um vibe com que fadas. Inclusive, eu tava lá com a minha irmã pra ela comprar o cartaz dela. Porque ela tem 12 anos. E aí ela precisa, né, de caderno pra escola. Que eu perguntei pra ela por que ela não pegou, tipo, a coleção inteira desses animaizinhos. Porque se fosse eu, eu estaria pegado. Mas aí eu vi esse caderno, não pude me conter. Não pude me conter na hora que eu vi isso daqui. Pra guarda-folhas, tá escrito Take a Deep Breath. Aqui tá escrito You're Strong, das motivacionais. E aqui tem mais figurinhas. Eu não sabia pra que eu ia usar esse caderno aqui até ontem. Quando eu me deparei com esse caderno aqui. Que eu usei ano passado. Que é basicamente um caderno de resumos do ano inteiro. Aqui eu tenho resumo de todo o meu segundo ano do ensino médio. Eu também usei esse caderno pra anotar algumas coisas que os professores falam na sala de aula. Então eu pensei em usar esse daqui pra fazer a mesma coisa. Pra fazer a anotação e resumo. E ele é bem mais fininho. Ele tem, tipo, 80 folhas. Esse daqui tem 160 folhas. Ou seja, o dobro. Mas como ele é maior, eu presumo que vai caber mais coisas aqui. E eu vou fazer as divisóriasinhas dele assim bonitinhas, sabe? Eu vou colocar alguns post-its divisórias aqui pra dividir. A próxima coisa que eu comprei, não é muito interessante, mas enfim, ano passado eu usava aquelas pastas sanfonadas, sabe? Que é muito legal. Se você realmente tiver uma organização nelas. Mas eu não tinha nenhuma organização. Então esse ano eu acho que eu vou usar, tipo, só essa pasta aqui gigantesca pra guardar minhas coisas. E aí eu vou pegar esses clips aqui que eu tenho. Nossa, já tem muito tempo que eu tenho esses clips. E aí, tipo, eu uso pra colocar as matérias junto. Eu acho que vai ficar legal. Temos aqui isso daqui, que é tipo um planner semanal, que eu já tenho faz bastante tempo e minha tia me deu. Ele é muito lindinho. Temos esse outro mini planner semanal, muito lindinho também. Eu mostrei pra vocês os planners semanais de papel, mas o que eu acho que eu vou mais usar vai ser esse daqui do meu Notion. Que eu sempre mostro pra vocês o meu Notion em todos os vídeos. Mas enfim, tem essa página aqui chamada Week. E na hora tem todos os dias de semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Eu anoto aqui, tipo, o título de tudo que eu tenho que fazer na semana. Eu vou tentar fazer o uso dos planners no papel mesmo, porque talvez fique mais fácil. Porque aí eu não tenho que ficar entrando no meu computador pra ver. Mas eu acho que aqui no computador é bem prático e dá pra eu ver no celular também, em todo lugar, se eu quiser. E o de papel, esse eu vou poder ver se eu tiver com ele na minha mão. Então esse daqui eu acho que é mais prático. Outras coisas que eu tenho aqui são vários post-sheets. Eu tenho mais, na real, mas esses daqui são os que levam mais cheinhos. Aí eu peguei pra mostrar pra vocês, porque eu basicamente só faço resumo em post-sheets. Eu preciso realmente de bastante. Então eu tenho aqui todos os tamanhos, desse grande, desse médio, desse pequeno. Enfim, muito lindos. Outra coisa que eu tenho, que eu vou usar muito, que eu sempre uso pra, tipo, marcar em livro. Mas que, pra fazer divisórias também, nesse caderno aqui, ó. E pra estudar normal. São esses post-sheets aqui, dessas coisinhas pastéis e dessas cores mais terrosas, assim. Eu sei que vão me perguntar, e a resposta é, onde eu comprei isso daqui? Foi na Station Air Paul, que eu recebi deles, né. Que sempre que eles me pedem pra eu, tipo, escolher coisas pra eles me mandarem, eu sempre escolho esses post-sheets, porque, sério, são incríveis. E, tipo, ficam tão bonitinhos os meus papéis. Agora vamos para o meu estojo, que é esse daqui. Que tem essas cheias desses, como chama? Chaveirinho. Então eu tenho esse daqui da Disney. Tem esse de Paris aqui. E o macaquinho aqui. Então esse é meu estojo. E abrindo aqui, eu vou mostrar, assim, pra vocês que tá um pouco difícil de ver, tá. Mas depois eu vou gravar, tipo, outro ângulo pra ficar mais fácil de vocês verem. Aqui em cima, eu tenho essas canetas aqui, coloridas. Que são, tipo, canetinhas, só que de ponta fina. E são incríveis, maravilhosas. Tudo que tem aqui no meu estojo, basicamente, da Station Air Paul. Essa caneta aqui, que ela é preta. Porque, como eu disse, todas as canetas que eu tenho são pretas, mas ela é de gel. E ela tem esse coraçãozinho muito fofo. Tem essa outra aqui também, é de gel. E aqui embaixo tem estes marca-textos. Agora abrindo essa parte aqui de baixo, que vai ser bem mais difícil. Já vou mostrar pra vocês o que tem nela. Mas eu tenho esse estojinho aqui. Ele é muito fofo, ele é cheio de florzinha. Mas aqui nele eu guardo umas canetas de gel. Que eu sempre uso pra fazer resumo. No meu fichário, cada matéria eu escolho pra ser uma cor. É assim que eu faço a divisória. Eu preciso de canetas coloridinhas pra cada matéria. Temos aqui também uma régua. Essa régua é linda. De florzinhas. Uma borracha preta. Eu tenho uma tesoura, que essa tesoura é a melhor tesoura da vida. Essa caneta aqui, que ela é de brush. Essa outra caneta aqui é de brush. Essa caneta aqui é de glitter de gel. Tudo preto, pra vocês verem que eu só uso caneta preta. Essa outra caneta de gel também. Essa caneta bica aqui normal, pra eu poder fazer prova. Porque eu não quero gastar minhas canetas de gel pra fazer prova. Essa outra caneta aqui também é de gel. E ela tem tipo umas florzinhas, gente. Sério, muito fofa. Essa cola aqui, só que é uma cola em... Tem uma embalagem parecendo de corretivo, mas é uma cola. Essa é lapiseira. E esse corretivo. Essa outra caneta preta, porque tipo, cinco coisas pretas não são bastante. E tem esse marca-texto, que ali é o marca-texto mais lindo. É a história dos marca-textos, porque ele tem glitter. Olha isso. Ele realmente sai no papel com glitter. Eu tenho esse negocinho aqui, de juntar folha. Esse tanto de mini-pullsheets. Uma lixa de unha. E sempre acontece alguma coisa com a minha mãe no meio da aula. E fica me incomodando. E aí eu botei uma lixa aqui logo. E isso é tudo que tem dentro do meu estojo. Mas fora do meu estojo, também tenho essas canetinhas aqui. Eu achei que eram canetas normais também. Mas quando você abre, olha, a ponta é de canetinha. Eu ainda não entendi a tecnologia, como que isso daqui não seca. Considerando o fato de que tá totalmente sem tampa. O que importa é que são todas lindas. Outra coisa que temos aqui são essas washtapes aqui. São muito lindas as corzinhas pastéis. E por último, aqui mais ou menos importante, que eu decidi adicionar nesse vídeo. De material escolar. Porque eu com certeza vou usar pra fazer os meus resumos. Essa mini impressora da Fomemo. Que eu já mostrei em um vídeo pra vocês. Ela é simplesmente maravilhosa. E ela é uma impressora térmica. E ela imprime por bluetooth. Ou seja, você pode ser solar. Decide que você quer que ela imprima. E ela imprime em um papel autocolante. Imprime aquelas imagens que os professores, principalmente de biologia, passam pra gente desenhar. Vai ser incrível, porque agora o meu caderno vai ficar lindo, maravilhoso. Eu amei. Vai ser extremamente útil usar essa impressora nas meus resumos. E uma coisa, gente, que eu não mostrei no vídeo. Mas que eu vou comprar. Já tá no meu carrinho. Do Mercado Livre. É essas garrafinhas de água aqui. De dois litros, eu acho. Elas são muito bonitinhas. Elas vêm tipo com uns botãozinhos pra você colar nelas. E elas são tudo coloridas. E vêm com frases motivacionais. Eu falei disso no vídeo. Eu mostrei minhas metas pra 2023. E eu realmente preciso beber mais água. E outra coisa também, que eu vou comprar, mas eu ainda não comprei, é uma mochila dessa daqui, da Vans. Porque a mochila de louva pra escola que eu uso, ela primeiro era da minha tia, depois virou da minha avó. E a minha avó me deu. Tipo, é da Kipling. Tá boa, mas ela era dourada e ela já tá ficando, tipo, verde. Então, é, eu vou trocar de mochila. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De ver eu comprando ela pra escola. E também gostar do meu vídeo pra vocês. E com esse beijo, beijos e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí